Fala pessoal, bom dia, começando mais um ao vivo aqui na Feirinha da Concórdia. Hoje dia 8 de março, dia da mulher, em especial aí mandando parabéns a todas as mulheres. Em nome da Feirinha da Concórdia, a nossa equipe manda um feliz dia das mulheres para todas vocês. E voltando aqui para a Feirinha, já filmando esse corredor, estou no corredor M, mostrando aí muita moda feminina para vocês. Então, desde macacão, macaquinho, vestido curto, vestido longo, várias estampas, camiseta, blusinhas, calça jeans lá na ponta, calça jeans. Moda masculina também, aqui nessa primeira banca, minha esquerda. Então, bom dia a todos que estão chegando agora para assistir mais uma live aqui da Feirinha. Renata Lopes, saudades de São Paulo e obrigado por desejar feliz dia das mulheres. É isso aí Renata, esse dia, na verdade, dia das mulheres é todos os dias, não só em específico no dia 8, mas sim todos os dias. Então, mais uma vez em nome da equipe da Feirinha da Concórdia, a gente dá os parabéns a todas as mulheres aí pelo seu dia. Bom dia a todos. E começando mais um ao vivo aqui na Feirinha da Concórdia. Hoje, já vamos andando aí, mostrar para vocês os corredores, as modas aí que o pessoal está entrando para vender para vocês. Então, bastante coisa. Isso aí, bom dia Denise, bom dia Conceição, bom dia Williana, bom dia Calu, bom dia Lucinete. Vou tentar mostrar bastante coisa para vocês. Bom dia Conceição, Conceição meio difícil mostrar, meio complicado mostrar a Feirinha toda. Porque se eu for mostrar a Feirinha toda, eu não vou conseguir mostrar nada para vocês. Porque a Feirinha é muito grande, perde um pouquinho de tempo aí para ficar mostrando a Feirinha. É isso aí pessoal. Estou numa entrada aqui da Feirinha, onde ele liga dois galpões. Galpões. Essa do meu lado esquerdo é onde dá acesso aí à entrada principal. E essa aqui do meu lado esquerdo, direito, é onde dá a entrada para o outro galpão. É difícil, acho que é isso aí, ó. Aqui tem uma entrada também, um corredor bacana. Passando para a esquerda, vamos para a entrada principal aí, para mostrar para vocês bastante novidades. Bom dia Miriam. Miriam perguntando se tem biquíni. Temos biquínis ainda, Miriam. Então tem lojistas aí, tem as bancas que vendem biquíni. Bom dia Ana, Ana Angélica, Ana Cláudia, Suzana Flower, Alcione Alves, Nery, Priscila. Um bom dia a todas para vocês. Bom dia Jana. Jana, eu vou tentar mostrar para vocês bastante moda infantil aí, focada no outono e inverno. Então aqui é uma banca de legging para quem procura. Bastante legging aí, tem legging estampada, tem top. Tem bastante coisa. Voltei aqui para o corredor E. Então é E de elefante, corredor E. Bom dia Vitor, Vitor Emery, perguntando se tem colete jeans. Tem bastante bancas aí que estão vendendo colete jeans. Bom dia Cris, perguntando moda plus size. Eu vou mostrar para vocês também. Bom dia Camila, bom dia Rita, bom dia Sir Lenin, bom dia Ana. Bom dia Tarissa, bom dia Thaís, bom dia Pamela. Bom dia Rosana, pessoal aí comentando. Bom dia Débora. Pessoal perguntando aí colete jeans, blusas de frio. Modinha, bom dia Amanda, bom dia Sueli, bom dia Sueli perguntando roupas de frio. Sueli temos bastante aí, o pessoal está entrando bastante com outono e inverno. Então já tem algumas bancas já vendendo roupas de frio. Eu já vi jaqueta, já vi colete. Então já vi muita coisa aqui na filhinha. Onde é Jéssica. Onde é Renata. Assim que eu passar numa saia, a gente já vou mostrar para vocês. Com certeza Jéssica, vai ter aqui. O pessoal já está entrando bem forte aqui no outono e inverno. Com certeza você vai achar sobretudo. Bom, vamos subir. Eu vou subir para tentar mostrar melhor para vocês. O andar superior da filhinha. É onde tem também o provador. Onde é Tuani e Gilvan. Blusinhas de academia. Aqui é só o que tem é blusinha de academia. Então você vai encontrar muita moda. Passando agora, mostrando para vocês bolsas. Para quem perguntou de bolsas. Vou mostrar para vocês aí. Vários modelos de bolsas. Tem bolsas aí a partir de R$10,00. Depende do modelo que você for escolher. Tem vários modelos. Então a partir de R$10,00. Como está passando na tela aí. Tem R$20,00. Tem R$35,00. Tem de R$40,00. Tem de R$25,00. R$35,00. R$30,00. Então tem muitos modelos para todos escolhendo. Um bom dia. Um muito bom dia a todos que estão assistindo mais uma live aqui na filhinha. Para quem procura calçados infantis. O pessoal estava perguntando. Estava pedido muito. Calçado infantil. Vou mostrar para vocês aí. Então tem tênis. Tem sandalinha. Tem chinelo. Onde a Miriam. Algumas bancas passam e outras não. Então depende da banca que você for comprar. Então tem banco que aceita. E tem banca que não aceita cartão. Estou mostrando para vocês. O pessoal que perguntou de botinha. Infantil aqui. Botinha infantil. Então. Calçados aí a partir de R$19,99. Então tem muita coisa aqui. Moda evangélica lá atrás. Moda íntima lá atrás também. Tem mais mochilas e bolsas aqui. Mais calça leg. Para quem procura. Olha. Olha. Bom dia Joyce. Joyce a partir de R$19,99. Aqui. Os calçados. Vou mostrar para vocês aqui. Moda infantil. Aqui vem do tamanho. Do 1 ao 16. Tem jeans. Tem camisa polo. Tem camiseta aí. Tem regata. Tem calças. Então tem de tudo aqui. Na feirinha. Então tem muitas bancas aí. Vendendo. Moda infantil. E muita coisa. Bom dia Belima. Aqui todas as bancas. Vendem tanto no atacado. Como no varejo. Então você pode ver. Comprar tranquilamente. Bom dia Lúcia. Tem muitas bancas também. Com moda plus size. Tá. Então vou passar para vocês. E mostrar também aí. Para vocês. Bom. Bom dia. Aqui a moda masculina. Para quem procura. Calça jeans. Bermuda. Camiseta. Boné. E para quem gosta. De body. Top cropped. Aqui ó. A partir de 35 reais. Esses bodies aqui. Mais trabalhados. Olha que bonitos. E o pessoal que estava perguntando. Muito aí. De moda infantil. Já para o inverno. Aqui tem muitas roupas. Já infantil. Para o inverno. Tem sobretudo. Tem conjuntinho. A partir de 18 reais. Olha lá. Tem muitas novidades. A partir de 10 reais. Você já começa a comprar. Moda infantil. Para os filhotes. Para as suas crianças. Né. Olha. Muitos modelos diferentes. Mostrando para vocês. Algumas calças aí. Olha. A partir de 10 reais. As calças. Onde a Silvia. Você vai encontrar também. Roupas para meninos. De 10 meses. Porque aqui tem. Também. Moda. RN. Até. Um ano. Como aqui. A Lu Baby. Aqui ó. Nessa banca grande. Também. Infantil. Ó. Tem. Do RN. A um ano. Então. Desde sair da maternidade. Até roupas aí. Para. Meninos e meninas. De um ano. Ó. O pessoal comprando aí. Bastante. O pessoal fazendo. Chega a fazer. Fia. Dá para comprar. O pessoal pergunta. Moda jeans. Olha que bacana. Esse. Colete aí ó. Calças plus size. Para quem procura. Tamanhos do 46 ao 52. Vai encontrar. Bastante. Olha que bacana. Muitas camisas. Jeans. Poletes aí. Short jeans. Para quem está lá. Perguntando. Tem tamanhos grandes aí. Do 44 ao 52. Tem camisas xadrez. Onde a Sueli está no corredor F. As blusas xadrez. Corredor F. As calças jeans. Blusas jeans. Estava no corredor F. FF de faca. Mal porra. Passando aqui um pouquinho. Vou mostrar para vocês. Mais calças jeans. Não. Brotos. E. Bele. Isso aí pessoal Mostrando aí um pouquinho pra vocês Aqui da feirinha da Concórdia Olha o tamanho dessa banca aqui Mostrando pra vocês Camisas, blusinhas, shortinhos Bastante blusinha pra vocês Já Monique Pode sim Lembrando que os provadores Ficam aqui atrás Os provadores ficam No primeiro andar, atrás dessas bancas Aqui Mostrando pra vocês um pouquinho Olha quantos top cropped aqui Mostrar pra vocês Onde eles andam a partir de 35 Os macaquinhos adultos A partir de 35 Os top cropped aqui São tamanhos únicos Tem shorts também A partir de 19 e 99 Então tem muita opção Aqui na feirinha da Concórdia Passar o endereço Pessoal perguntando o endereço Rua do gasômetro 873 Rua do gasômetro 873 No Brás São Paulo Bem em frente A estação de trem Em metrô do Brás Lembrando pra vocês Tá Ficamos na rua Aí Rua do gasômetro 873 Queria lembrar todo mundo O pessoal que tá me escutando agora Aproveita pra escrever no comentário Que eu vou fixar o comentário Lembrar O pessoal que não acompanhou As publicações no Facebook Estamos com o Whatsapp Então O pessoal que tá com dúvida Quer fazer sua sugestão Receber novidades Pessoal Já anota o telefone da feirinha Pra adicionar no Whatsapp E fazer suas perguntas Vou falar o número pra vocês devagar E vocês anotem aí Nos comentários Eu vou marcar E vou fixar o comentário Então vai ficar aparecendo direto pra vocês aí E só anotar o Whatsapp Da feirinha Segue aí Vamos lá 92005 6487 Vou repetir 92005 6487 Esse é o telefone Whatsapp Da feirinha Então repetindo 92005 6487 Pessoal que conseguiu anotar Manda nos comentários Que eu vou fixar o comentário Eu vou fixar os comentários aqui E fica mais fácil pra vocês adicionar Então vou repetir Então vou repetir mais uma vez o Whatsapp Por favor Anota aí no comentário Manda aqui pra mim Que eu vou fixar o comentário E vai ficar aparecendo direto Então é 92005 6487 Isso perfeito pessoal Isso aí Vou fixar o comentário aqui Olha lá Fixei o comentário da Elisângela Silva Ela colocou até o DDD Perfeito 011 92005 6487 Esse é o Whatsapp Da feirinha Você que tiver com dúvida Tiver Alguma sugestão Tiver Querendo receber novidades Também Anota aí Que esse é o Whatsapp Da feirinha Isso aí 92005 6487 Então adiciona aí Já nos seus contatos E você que tiver uma dúvida Pode mandar pra gente Que a gente vai te responder Lembrando que o atendimento Do Whatsapp da feirinha É das 8 Até as 5 horas da tarde De segunda a sexta Tá Então a partir das 8 da manhã Até as 5 horas Funciona o Whatsapp da feirinha De segunda a sexta A feirinha da concórdia Funciona O estabelecimento Feirinha da concórdia O funcionamento é das 5 da manhã Até as 3 horas da tarde Agora eu vou mostrar pra vocês Aproveitando Bom dia Miriam Miriam O metrô mais próximo aqui É a metrô Brás Tá Metrô De 3 A estação de 3 Metrô Do Brás Fica bem em frente A estação de 3 A feirinha Bom dia Karina Vou mostrar rapidinho pra vocês Moda evangélica Fica aí com a gente Ó Mostrando pra vocês aí Vestidos de festa Vestidos de festa Pra quem procura bastante Vestidos de festa Alguns modelos pra vocês Alguns modelos pra vocês Vou mostrar mais aqui Bom dia Bom dia Priscila Tá aí fixado nos comentários Já anota aí o whats da feirinha 92005 6487 Bom dia Jaqueline Tem elevador sim Tá Fica no centro da feirinha Aqui no Bem na parte central da feirinha Fica o elevador Bom dia Josilene Aos sábados Abre Então vou repetir O horário de funcionamento Aí pra vocês A feirinha fica aberta Das 5 horas da manhã Até as 3 horas da tarde De segunda A sábado Lembrando que domingo Não abre Domingo não abre Tá Então É isso aí Onde a Erika Já está tendo Sim Roupas de outono e inverno Tá Vou mostrar pra vocês aí Eu tenho mania De pagar e não levar Moda evangélica Vou mostrar pra vocês Um pouquinho aqui Ó Moda evangélica O pessoal está perguntando bastante Essa aqui É uma das Bancas aí De moda evangélica Blusinha Tem saias Tem saias mais longuinhas Aqui a partir de 20 reais Essa aqui Essa a partir de 15 reais Tem outros modelos também Aqui ó Vestidos Olha que bacana Fora essa Tem outras bancas também Então muitas opções aí De moda evangélica Moda infantil Outono e inverno Bolsas Acessórios aí Calça leg Muita coisa Pro frio aí Chegando É isso aí pessoal Moda jeans Pra quem procura Moda jeans Vai achar aqui ó Muitas calças jeans Muitos modelos De calça jeans É muita coisa Tá tendo saia jeans Tá tendo saia jeans também Helena Tá Roupas de frio Infantil Eu já mostrei Pessoal que perdeu a live aí Pode procurar Vai achar tranquilamente aí Pra vocês Então é isso aí pessoal Repetindo mais uma vez Você que tá com dúvida Quer receber novidades Que é da sua E é isso aí pessoal Repetindo Vou repetir aqui pra vocês Whatsapp da feirinha Ó Tá fixado nos comentários Do Whatsapp Eu tô descendo aqui Porque a internet Um pouquinho Tá falhando Então o pessoal Tá entrando aqui ainda Tá dando umas falhadas Na internet Tá É que hoje o tempo Tá meio ruim Às vezes acaba interferindo Na antena aqui Dos celulares Aqui próximo E acaba interferindo Então é isso aí Eu vou repetir pra vocês O Whatsapp da feirinha Ó O ventre passando aqui Feirinha da Concord O Whatsapp Tá aí Fixado nos comentários Repetindo o telefone Pra vocês 920056487 DDD011 Então repetindo 011920056487 Lembrando que a feirinha Tem moda masculina Moda feminina Moda infantil Moda bebê Moda casa Moda fitness Moda íntima Então tem tudo Pra todo mundo Então Já fiquem espertos Lembrando aí O Whatsapp da feirinha Já está funcionando Então já pode mandar Seu alô Manda sua sugestão Sua opinião E receber também Novidades aqui Da feirinha Então repetindo O telefone 011920056487 A feirinha fica no Brás Em São Paulo Bem em frente A estação de trem Em Metro do Brás Lembrando Domingo não abrimos Domingo só abre De final de ano Lá pra dezembro O resto do ano Abre de segunda A sábado Das 5 horas da manhã Até as 3 horas da tarde Então é isso aí pessoal Hoje dia 8 de março Mostrando pra vocês aí Pra vocês 8 de março Dia Da mulher Então os parabéns A todas as mulheres Que estão assistindo Mais uma live Aqui na feirinha Meus Muito parabéns aí pra vocês Em nome da equipe Da feirinha da Concórdia Obrigado por quem acompanhou Mais uma live E até semana que vem Lembrando aí ó Comentário fixado Já anota aí o telefone Da feirinha Já entra em contato Com a gente Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma sugestão Opinião E pra receber novidades também Então um abraço a todos E aproveitem o dia de vocês Mulheres de todo o Brasil Acompanhando mais uma live Da feirinha Um abraço a todos E até A próxima live